Repartidas, sentidas em comum. Hoje viemos dizer um até breve. Um até breve, já cheio de saudades e lembranças de vários momentos vividos e partilhados juntos. No exercício da profissão, professor, se não houver a parceria, não há otimização no trabalho. Resultado, tivemos e temos pacientes inesquecíveis como o senhor. Pessoas que destinam parte de sua vida para cuidar dessa imensa e diversificada clientela escolar. Até breve, colega professor, que no ano que vem parte para cumprir suas atividades.